Escute, nenhuma dor é em vão, nenhum processo é desnecessário, ainda que você não entenda o porquê de viver isso, não é desnecessário. Existe um propósito para tudo debaixo desse céu e nós estamos nas mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, se nós caímos, Ele nos levanta, se choramos, Ele nos consola, se erramos, Ele nos corrige. Mas tenha a certeza de uma coisa, tenha a certeza de uma coisa, Ele não desiste de nós. Deus, Ele marcou esse encontro contigo para te dizer que Ele não desiste de você, Ele tem planos para a tua vida, tem propósitos lindos para você. Então suporta essa caminhada, suporta esse processo, porque não tem sido em vão as tuas lágrimas, não tem sido em vão tudo o que você está vivendo. Tudo isso vai ser transformado em testemunho que você irá contar e vai ser lindo. Aquilo que Deus vai proporcionar a você, se você crer, tomar posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.